Cada vez que venho aqui Sinto me tocar E sob o seu manto ganho forças pra lutar Tudo que pedir vos concederá Pois em comunhão se fez e não nos separará Não importa mais O que fiz e o que se fez Na morte levou todos os erros meus e seus Angustia e dor Amém seu filho ver Clemência ao perdoar Por quem na cruz lhe fez sofrer Cada vez que venho aqui Sinto me tocar E sob o seu manto ganho forças pra lutar Tudo que pedir Vos concederá Pois em comunhão se fez e não nos separará Não importa mais O que fiz e não nos separará O que fiz e o que se fez Sofrer Ela nos amou E nos amou Ainda que abandone Ela nos amou Ela nos amou Ela nos amou Fiel no teu amor Ainda que abandone Ela nos amou Ela nos amou Ela nos amou Ela nos amou E muito ainda nos amou Sinto te E sinto amor por mim A grande paz Cada vez que venho aqui A grande paz